Olá, tudo beleza? Você já pensou em importar flores artificiais? Sabia que só de flores artificiais você pode montar um negócio e viver muito bem disso? Segura a vinheta que eu volto em alguns segundos para te explicar como você pode desenvolver essa oportunidade de importação. Show de bola que você está aqui. Eu sou o Rodrigo Giraldelli, fundador do China Gate. Nós temos uma empresa de consultoria e educação em importação empresarial. A gente só fala aqui de importação para empresas, tá? A gente não fala de importação pessoa física, importação para uso e consumo, importação de pequena monta, importação simplificada, importação pelo importa fácil dos Correios. A gente faz importação tudo certinho, pagando os impostos para a sua empresa, tem a Radar Sescomex. A gente pode te ajudar em todo esse processo, seja com consultoria, seja te ensinando a fazer através dos nossos cursos ou vídeos gratuitos como este. Bem, eu estou gravando uma série de vídeos sobre oportunidades de negócios, de importação, coisas que são legais e que você pode começar a importar caso queira ou caso esteja precisando de algumas ideias. Tem mais de 30 vídeos sobre essas oportunidades, muitas pessoas me pedem. Eu tinha muita restrição antes de ficar falando se é bom isso ou se é bom aquilo, porque eu acredito que o melhor produto para se importar é aquele produto que você saiba vender com lucro, certo? Mas muitas, muitas, muitas pessoas me pedem, então eu anotei aqui várias ideias, vários insights e estou soltando aí uma oportunidade por dia durante um tempo. Já são mais de 30 oportunidades e hoje eu vim falar de flores artificiais. Flores artificiais. Bem, será que isso é bom? Será que não é bom? Primeiro que entra no ramo de decoração, certo? E é um item supostamente supérfluo, né? Não tem ninguém assim que tenha uma necessidade para viver e tenha que comprar flores artificiais. Então isso por um lado é bom ou por um lado é ruim. O lado bom é que você vende não pelo preço, mas você vende pela beleza, você vende pela qualidade, você vende pelo jeito que vai ficar em cima da mesa, o jeito que vai ficar lá na casa da pessoa, no aparador ou sei lá o quê. Então pessoas que compram artigos de decoração, elas estão mais sensíveis à beleza da peça do que eventualmente ao preço da peça. É claro que o preço influencia muito, só que é um negócio que tem que ser bonito, sendo bonito vai vender, tá? Agora, por outro lado, como eu disse que é um item supérfluo, é um item que sofre mais em tempo de crise, é algo que a pessoa pode, né? O comprador, o cliente, ele pode deixar facilmente para depois. Bem, eu estou falando de mercado aqui, né? Não estou falando de importação. Agora vamos falar de importação. Como que você faz para importar esse tipo de produto? É muito difícil escolher, porque tem muita variedade, a China tem muita variedade, você não acredita o tanto desse produto que tem lá. E assim você fica embasbacado ou embasbacada com tanto de loja, o tanto de modelo, o tanto de cores diferentes que tem para você importar. Geralmente a gente compra isso lá em atacados, né? Existe uma cidade que chama Yu, onde tem centenas de lojas, né? Na verdade o complexo todo são 60 mil lojas, mas existem centenas de lojas nessa linha de flores artificiais. Tem uma área lá reservada só para isso e você pode desenvolver um negócio só a partir daí. Não dá para desenvolver, aliás até dá, mas é muito difícil você comprar sem ir para a China esse tipo de produto. É muito difícil, até dá. Só que o número de itens, o número de variedade que você vai trazer de diferentes itens, né? Ele será bem reduzido, porque você vai escolher por foto e aí o nosso pessoal vai comprar lá para você e vai mandar. Só que se você for para a China, vai gastar em torno de 3, 4 mil dólares, a gente te acompanha lá falando em português. Você vai poder escolher uma variedade muito grande, quantidade pequena, mas variedade grande, tá? Para quem que é essa oportunidade? Essa oportunidade é para quem tem um atacado de utilidades domésticas, um atacado de decoração, um atacado até mesmo de flores que vende esse tipo de produto. Se você tem cliente para consumir esse produto, você é potencial importador dele. Se você é atacado, você provavelmente já compra isso no Brasil e já é chinês, então você pode começar a importar direto, certo? Aqueles produtos que mais compensam. Ele também é um produto para quem, ele é uma oportunidade para quem tem lojas de artigos que possam vender flores artificiais. Dá para vender isso em N tipo de empresa, né? Então você tem que ver isso na sua loja, no seu mercado, né? Dá para desenvolver isso em mini mercado ou supermercado que tenha aquela área lá, geralmente a área lá no canto, né? Que numa gôndola mais na parede do supermercado ou de um lado ou de outro, onde tem toda essa parte de jardinagem, essa parte de peças, essa parte de decoração, de utilidades domésticas, é ali que você pode colocar. Agora, se você tem uma loja só de varejo, talvez você não tenha volume para comprar, porque é legal, só para ir para a China e voltar, como eu falei, você vai gastar em torno de 3 a 4 mil dólares. E lá, vai ser assim, para compensar, é legal você comprar pelo menos aí uns 10, 15, 20 mil dólares disso, comprar um container para compensar. Chegando aqui e você fala, ah, Rodrigo, não tem como desovar um container inteiro, não tem como vender um container inteiro, vai demorar 5 anos para vender. Então não compra, compra no Brasil mesmo, vai de pouco, vai pegando mais capital e vai vendendo. Ou você desenvolve uma oportunidade de atacado. Você compra para você, a gente tem cliente que compra para ele vender em uma, duas, três lojas que tem, e o resto ele vende no atacado, para começar a girar mais rápido esse capital investido. Então dá para fazer também. Agora, e se você não tem loja, não tem atacado, será que dá para você começar com isso? Dá, dá para você começar com isso. A margem é muito boa, só que aí você vai ter uma barreira a mais, que você precisa vencer essa barreira, que é o comercial. saber vender esse tipo de produto, né? Porque não adianta você pensar que vai lá, vai comprar um container da China, vai colocar dentro do seu depósito, seu barracão, e que as pessoas vão sair correndo lá para comprar, porque isso não vai acontecer. Então você tem que saber como vender. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre tipos de vendas, né? Você vai vender no atacado, no varejo, você vai vender com representante, com vendedor, você vai vender a pronta entrega, você vai vender com loja de atacado ou com loja de varejo, você vai vender no e-commerce, você vai vender usando internet, Facebook, Instagram, sei lá o que você faz aí para vender. Existem várias oportunidades de canais de venda que você deve explorar. Mas, de fato, a maioria dos clientes que compram esse tipo de produto geralmente tem lojas de atacado ou lojas de varejo. As pessoas vão lá e compram, né? Então é isso. É uma oportunidade muito boa. Vamos resumir um pouco de tudo que eu falei aqui. Se você já tem uma empresa, já tem uma loja, varejo atacado, onde você pode colocar esse tipo de produto, essa oportunidade é muito para você. Se você já revende flores artificiais, provavelmente você já revende produto da China. Então nós podemos levar você lá na fonte, onde você vai comprar direto da fonte, provavelmente pela metade do preço que você paga hoje aí. Não é uma promessa, é uma probabilidade com base no que a gente vê dos nossos clientes. Agora, se você quiser desenvolver a sua oportunidade do zero, você não tem uma empresa, mas tem um capital, estou falando aí de 10, 15, 20 mil dólares, e quer começar com flores artificiais, é sim um negócio bom, só que daí você precisa cuidar bem da sua parte comercial e ver como você vai vender isso. No entanto, levar você para a China, te acompanhar lá falando em português, levar nos lugares que compra, te ajudar a fazer os pedidos, tirar foto, peso, cubagem, juntar. A gente pode juntar de vários fornecedores, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fornecedores no mesmo container para trazer isso para você com segurança, com rapidez, com confiabilidade, garantindo que vai chegar dentro do container aquilo que você comprou na China, isso a gente faz, isso a gente cuida. O que a gente não vai fazer é ir lá vender para você, porque se nós pudéssemos fazer isso, nós montaríamos o próprio negócio e eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que me aparece de oportunidade, então eu fico focado aqui na educação, ensinando as pessoas a importar, e na consultoria, fazendo as importações dos nossos clientes, tá? Então é isso, se você quiser saber mais sobre essa oportunidade, você vai lá no chinagate.com.br e você preenche um formulário de atendimento que vai levar 1 ou 2 minutos, tem uma barra vermelha lá no topo do Chinagate, você clica lá, tem um botão e você vai preencher um formulário, seu nome, telefone, e-mail, o que você quer fazer, quanto você tem para investir, é 1 ou 2 minutinhos, você preenche lá e aí vai aparecer aqui no meu computador o seu atendimento e nós já vamos começando a conversar, eu e a minha equipe já vai responder você, e a gente vai ver como nós podemos desenvolver essa oportunidade de negócio. Beleza? Então é isso, posso te pedir com carinho um favor? Esse vídeo é gratuito, eu pego parte do meu tempo, eu pego parte do meu tempo e me dedico a falar com você que está interessado em saber mais sobre importação empresarial. Então você pode me ajudar a divulgar esse tipo de trabalho, porque daí é uma espécie de patrocínio, você patrocina o meu vídeo compartilhando ele aí na sua timeline ou dando um like ou fazendo um comentário aqui embaixo, porque daí esse vídeo ganha mais relevância no Facebook, no YouTube, no blog, seja lá onde você esteja vendo, certo? Para que ele possa atingir mais e mais pessoas e eu possa jogar a minha mensagem para mais e mais pessoas, né? Verem no computador, no tablet ali, se isso pode ser aplicável para ela. Beleza? Então faz isso, compartilha esse vídeo, dê um like, faça o seu comentário aqui embaixo se você quiser, que eu mesmo respondo no tempo que eu tenho. Se você estiver vendo no YouTube, aqui embaixo, aqui embaixo, tem um lugar para você se inscrever. Se inscreva aí, porque daí toda vez que eu publicar um vídeo, o próprio YouTube vai notificar você sobre esses vídeos novos que eu vou publicando. Eu publico vídeo quase todo dia, então você vai vendo aí várias oportunidades. Belezinha? Então é isso, vai lá no channelgate.com.br e se você estiver ouvindo esse áudio, porque eu solto também esses áudios aí no Chinacast, se você estiver ouvindo esse áudio, faz um review, dê umas estrelinhas aí, faça um comentário, faça um review desse podcast para que a gente possa atingir aí mais pessoas com a nossa mensagem de importação empresarial. Beleza? Então é isso, obrigado por você ter ficado aqui até o finalzinho desse vídeo. Vai lá no nosso canal, tem vários outros vídeos, mais de 300 vídeos lá para a gente conversar. Estou muito feliz que você está aqui. Eu sou o Rodrigo Giraldelli e a gente se vê nos próximos conteúdos. o Rodrigo Giraldelli no Ministério Paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto